Oi, olá, olá. Olha, essa loja tem muita moda, a ofertaria aqui. Essas calças estão entre R$ 50,00 e R$ 55,00. Aquelas primeiras, a primeira roxa ali é R$ 60,00, as de cinto são R$ 60,00. R$ 60,00, R$ 60,00. Essas daqui R$ 55,00 e essas R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 55,00 a preta. E R$ 60,00 a branca com elástico atrás e aquelas com cinto estão R$ 60,00. Vai ter shotinho também. Tudo tecido bom, a ofertaria. A faixa R$ 55,00. Aquele com cinto, bege R$ 58,00. Short e saia, blusinhas, duna R$ 25,00, lindas, todas as cores. Tem shortinho ali em oferta, aqueles branco e preto que estão na arara. E no final do vídeo eu vou mostrar, esses estão em oferta. Eles estão 3%. Essa calça R$ 45,00. No final do vídeo eu vou mostrar o contato. R$ 20,00 sem troca, saia brissada. Ah, moça, peraí que eu tô filmando. Essa aqui, R$ 35,00 em oferta. Conjuntos. Gente, eu tô filmando, o pessoal tá vendo que eu tô filmando, que é pra passar na frente. Vou mostrar o contato, tá? Queridas seguidoras, não esqueçam de assistir um pouquinho de anúncios aí, pra me ajudar a ter renda no canal. Esse aqui tá R$ 28,00. Tem renda, pagar meus boletos. Assistindo anúncios, vocês me ajudam muito. Muito obrigada pra quem já está assistindo. Se inscreva no canal, dê like. Beijos, até a próxima.